Tua papai e família, temos que ter nós. Você queima a tua pia, caralho. Salve aí, Gigi. Salve aí, Gigi. Desejo que sempre faças, minha amor. Salve aí, Gigi. O que a minha vontade é que sejas feliz. Deves com certeza saber que contas comigo sempre, porque nunca te abandonarei e terás o pão para hoje. Não te preocupe. Brasília. Só te peço que sempre o compatires com teu próximo, com teus irmãos. Deves também saber que sempre perdoou todas as tuas ofensas. Antes, inclusive, que as cometas, ainda sabendo que as farás. Por isso te peço que faças o mesmo com os que te ofendem. Desejo que não caias em tentação. Por isso, segure bem forte a minha mão. O Scott está bem lá em cima. E eu te libertarei do mal. E te amo desde o início de teus dias. E te amarei até o fim dos tempos. Ouviu? Doce aqui, ó. Cadê que eu não, pô? Cadê que eu não, pô? Cadê que eu não, pô? Cadê que eu não me amarei, passar as noites sem saber o que fazer. O novo dia, quando ele amanhecer, quase assim, filha já não tem, mais assim. Derrubei 3 Derrubei 3 Respeita Respeita Esquade aqui, caralho Esquade Cabaré Ô Ô, cabaré Cabaré Oxe Você viu? Olha Ô, cabaré Ele só Vida só Quando morre Hein, hein, cabaré? É Desgraçado Ele só Como nós Vadim Certo Sang A Pelo Ele só Obrigado.